Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Charles dos Passos Sanches e também o secretário de Cultura e Turismo, Duda Gimenez. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre esse incentivo à classe artística e cultural aqui de Tupã, uma indicação do vereador Charles ao prefeito e, claro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, nós dissemos no primeiro bloco que realmente já estamos na fase de conclusão desse edital. Em breve teremos aí boas notícias, como os artistas terão acesso a esse edital e ter esse subsídio, esse incentivo para poder realmente exercer a sua arte num momento realmente delicado para todos nós. Mas eu queria aproveitar, já que temos aqui a presença do secretário de Cultura e Turismo e do vereador Charles dos Passos, Sanches, Para falar um pouquinho, recentemente o vereador esteve visitando as obras, a finalização do Espaço das Artes também, que vem de uma história antiga, árdua, complicada, mas graças a Deus agora teremos um desfecho feliz com a entrega desse espaço. O vereador acompanhou isso ativamente, não só ele, mas também o vereador, então o vereador Luiz Carlos Sanches e agora parece que já estamos na reta final. O senhor esteve acompanhando ao lado do prefeito Caio Occhi uma vistoria ali na finalização daquele espaço e, claro, um espaço dedicado também para os artistas, para a classe, tanto para os artistas, enfim, diversas modalidades terão esse espaço para poder se apresentar também, né? Exatamente. O Espaço das Artes, eu costumo dizer, eu costumo não, eu estou dizendo que vai ser a pérola da cultura de Tupã, porque é o melhor espaço para apresentações culturais e artísticas que nós teremos quando finalizada para uso, né? Para realmente, seria uma casa de cultura de verdade para utilização pelos artistas de Tupã. Nós temos ali um espaço de exposições, nós teremos a biblioteca e nós teremos o espaço de apresentações, o palco em si. E é um dos maiores palcos da região, muito bonito, está ficando muito bonito e o bacana e que deixa a gente mais satisfeito, porque muitas pessoas puseram as mãos para realizar esse sonho. Então, eu quero deixar aqui os parabéns para todas elas, porque tivemos aí a Tia Maria, o Minei, a Elisa Périco e outros tantos artistas e pessoas ligadas à arte que ajudaram, o Dr. Mário Vieira, então, que ajudaram cada um a seu tempo de sua maneira, mas que ajudaram a concretizar um pouquinho esse sonho. Por N motivos, a obra ficou muito tempo paralisada, mas hoje ele está sendo finalizado. Inclusive, na época da entrevista dessa matéria, nós tínhamos 90% de obra concluída. Eu até fiz uma divagação que não eram 90% de obras, e sim 90% de um sonho conquistado, de um sonho alcançado. E é, porque se você perguntar para o artista se ele gostaria de se apresentar no Espaço das Artes depois de pronto, todos querem. Ah, eu gostaria de inaugurar. Ah, eu gostaria de inaugurar. Vamos inaugurar com uma apresentação de teatro, vamos inaugurar com uma apresentação de música, de dança. Então, vai ser um lugar muito, muito bom para o artista de Tupã. E o bacana, o Valentim Vigeschi, que hoje detém a pasta de obras e que é a pessoa responsável por tocar essa obra, é muito acessível. Então, eu queria até agradecer o Valentim, porque todas as ideias que os artistas, não só eu, mas que os artistas de Tupã trouxeram para acrescentar e melhorar a funcionalidade do espaço, ele aceitou. Porque, assim, eu sempre digo, o Espaço das Artes, ele não precisa ser bonito, embora ele está ficando lindo, mas ele precisa ser funcional. Não adianta nada ter um espaço maravilhoso, lindo, se não funciona, se não presta aquilo que, né, por exemplo, as paredes, só um exemplo, as paredes internas, eu sugeri que pintasse de preto. Porque, para apresentação de dança, de teatro, de qualquer outro tipo de show de música, paredes brancas atrapalham na iluminação. Tudo que você jogar no palco, reflete para todo lado, então não fica legal. Eles pintaram todo de preto. Então, assim, tanto esse quanto outros detalhes estão sendo feitos carinhosamente a pedido, dentro do possível também, tá? Porque existem coisas técnicas que não tem como mexer. Mas dentro do possível, a administração do prefeito Caio, o Valentim Bigesco, o Duda, eles ouvem, eles fazem todo o esforço necessário para colocar aquilo em prática. Para atender a demanda da classe artística de Tupã. Então, o Espaço das Artes vai ser o melhor espaço para apresentações culturais que nós teremos em nosso município. Uma região central, um prédio amplo, arejado, bonito e funcional. Então, eu queria aqui deixar um agradecimento especial da classe artística, a qual eu também represento, porque eu fui eleito com um grande número de votos advindos da classe artística. Então, em nome da classe artística, agradecer ao prefeito Caio, agradecer ao Duda, que hoje está aqui, ao Valentim Bigesco, e a todos que nos sucederam e que contribuíram de uma certa forma para que esse sonho se tornasse realidade. E está ali. Logo, logo o Espaço das Artes será inaugurado e teremos, se Deus quiser, acabada essa pandemia, uma grande festa para comemorar essa conquista. Que, inclusive, vai acampar a Secretaria de Cultura e talvez a de Turismo, né, Duda? Que bacana. Então, você ficou curioso? Quer saber como está o local? Vou conferir, então, a matéria que a TV Câmara produziu, acompanhando o vereador Charles dos Passos Sanches, com o prefeito Caioque, enfim, o Duda, toda a equipe aí que esteve no local, mostrando ali já os ajustes finais para essa entrega, que será realmente um momento importante para a cultura, para a classe artística aqui da nossa cidade. Acompanhe essa matéria produzida pela TV Câmara e que foi exibida recentemente no nosso TV Câmara Informa. Acompanhe. Agora volta. Maravilha! Bom, Duda, a gente viu nessa matéria aí que realmente, como disse o vereador Charles, está ficando muito bonito, bacana e principalmente funcional. Então, espero que seja o Templo da Cultura. Gostei do nome. Templo da Cultura. Templo da Cultura. Vou cobrar direitos autorais. Direitos autorais. Não, mas acho que com certeza será o Templo da Cultura aqui na cidade, um espaço muito bonito e tenho certeza que os artistas agradecem, a classe artística e cultural agradece o empenho de todos vocês, uma força tarefa em prol dessa classe que sofre tanto, mas que de uns anos para cá, graças a Deus, está tendo um espaço maior aqui na cidade, um reconhecimento maior. Com certeza, Glaucio. Esse complexo, que será o Espaço das Artes, será muito importante, principalmente por essa questão da funcionalidade dele. Lá teremos uma parte para a exposição, nossa biblioteca, o teatro em si. Temos alguns outros pavilhões que acolherá secretarias. Isso faz com que a Prefeitura gere economia também. Então vai ser um amplo espaço para essa exploração da arte, da cultura e nós não vemos a hora de tudo ficar pronto, né? Obrigado. Com certeza. Se você tem ideia, já existem grupos de dança da nossa cidade que sempre se apresentam no final do ano e que já querem marcar a data já, Charles. Ah, então. Já foram lá, já falaram, e aí, já abriu a agenda já? Nós falamos assim, calma que nós estamos na mesma expectativa de vocês para que tudo se finalize mais rápido e a gente monta logo esse cronograma que com certeza será o palco de grandes apresentações dos nossos artistas, principalmente. E a gente fica feliz por estar sendo finalizada a obra e agradeço também agora o Charles aqui que nos cobra muito. Ele toda semana está lá na Secretaria me cobrando. Vamos lá, vamos lá. Quero ver o que foi feito essa semana. O que o pedreiro está fazendo, o que o pintor está fazendo. E ele é detalhista. Eu sei, a hora que eu chego na obra, eu percebo que os pedreiros já falam assim. Chegou. Chegou. Então ele fica em cima mesmo, ele cobra e ele quer, né? É um sonho para ele, um grande artista, hoje político, né? Mas um grande artista do nosso município, sempre representou, principalmente com a companhia de teatro, levou o nosso nome para fora, ganhou vários prêmios para fora, eu acompanho de perto sempre. Então ele fica bastante em cima mesmo de mim, do Caio, liga, pede para ir lá, acompanha a fiscalização na hora de fazer medição de obra. Ele está lá junto com nós. E eu acho que ele literalmente representa a nossa classe artística. Claro, com certeza. E cobra mesmo, porque é um espaço que não vai ser para mim, para ele, não. Vai ser para a população, né? Para os nossos artistas estarem lá se apresentando, se apresentar. E para a população poder estar prestigiando todo esse trabalho cultural. Perfeito, perfeito. Bom, nós chegamos, infelizmente, ao final do programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre esse incentivo, essa indicação do vereador Charles dos Passos Sanches, sugerindo esse incentivo para a classe artística e cultural. Já estamos, como nós dissemos aí no programa, já está em fase de finalização esse edital. Será divulgado amplamente para que todos tenham acesso a esse subsídio, a essa colaboração, esse incentivo, literalmente, para você, artista, que precisa trabalhar, claro, e exercer a sua arte. Eu queria abrir para as considerações finais e agradecer a presença do nosso amigo Duda Gimenez, secretário de Cultura e Turismo. Duda, parabéns pelo seu trabalho. Volte mais vezes, trazendo boas notícias. E, se Deus quiser, logo, logo voltaremos à nossa normalidade, com os projetos realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo. Presença do público. Enfim, vamos aguardar, então, em breve, a divulgação desse edital para ajudar a classe artística e cultural de Tupã. Graças, eu agradeço o espaço, a oportunidade de a gente estar aqui passando um pouquinho do trabalho. Agradeço o meu grande amigo, meu irmão, Charles, parceirão nosso. Me ensinou muito, para hoje eu estar à frente da Secretaria, me deu muita oportunidade. Então, eu sempre tenho muito que ser grato a ele, então, por isso que eu sempre falo, às vezes posso ser até redundante, mas eu sempre procuro falar, porque, realmente, eles me deram essa oportunidade de trabalhar com a cultura, já realizava eventos, era de um outro setor, pouco ligado à cultura, mas agora a gente conseguiu se aprofundar mais. Então, eu agradeço muito pela oportunidade também e por todo o trabalho, todo o apoio que ele nos dá. E também não posso deixar de fazer um agradecimento especial ao prefeito Caioque, que também nos incentiva, nos dá liberdade, né, dentro dos limites da prefeitura, para a gente estar podendo realizar os trabalhos, todas as ideias, né, Charles, que nós levamos a ele. Ele é um pouquinho inseguro, né, mas ele sempre nos dá incentivo e nos apoia também para estar realizando grandes ações nas questões culturais, de entretenimento, artísticas, no nosso município. Então, eu agradeço o prefeito. Charles, muito obrigado pela oportunidade, Glaucio. E vamos estar sempre à disposição aí para estar vindo aí passar informações sobre a Secretaria de Cultura e Turismo. Obrigado, secretário Duda Gimenez, vereador Charles dos Passos Sanches. Obrigado mais uma vez pela presença aqui na TV Câmara, hoje falando sobre essa boa notícia, esse incentivo à classe artística e cultural aqui de Tupã e também nesse finalzinho de programa falando sobre o Espaço das Artes. Boas notícias para a classe que tanto sofre, tanto luta, mas que agora está tendo o seu reconhecimento mais do que merecido. É, Glaucio, falou tudo. A classe artística, pelo menos nesse momento de pandemia, foi a primeira que teve que parar. Tem artista passando fome, circos fechando, circos tradicionais no nosso país fechando. Então, está todo mundo passando por uma penúria muito grande e vai ser a última classe, o último segmento da sociedade que vai voltar às atividades por conta da aglomeração. Nós precisaremos manter o distanciamento social até quando der, para que essa pandemia desapareça, que esse vírus volte para o buraco que saiu. Mas o importante realmente é que o Tupã está se aparelhando, não só em relação à cultura, mas em outros segmentos. O prefeito está de parabéns e eu queria parabenizá-lo por isso, por esse trabalho que ele vem fazendo durante a pandemia. E, especificamente, essa carta branca que ele deu para o Duda, para a gente, essa parceria com a Câmara, para poder fazer esse incentivo cultural, para fazer os recursos do Fundo de Cultura poder circular aqui na nossa cidade, estar nas mãos dos artistas, na ponta de quem realmente precisa, para hoje, poder fazer circular e desenvolver economicamente. Então, eu quero agradecer ao prefeito Caio, agradecer ao secretário Duda por esse trabalho e pela visita aqui na nossa TV Câmara, poder dar esse esclarecimento para a nossa população. Ao artista de Tupã, fica aqui o nosso carinho e já deixou alerta. Fica de antena ligada porque logo, logo, comecinho da semana que vem, o edital vai estar aberto. Serão poucos dias para as inscrições, justamente por conta desse período de emergência, de pressa que a gente tem. Então, serão poucos dias de inscrição. Fica antenado, logo, logo, o edital está na mão. Nós vamos tentar alcançar o maior número de artistas possível e mandar por WhatsApp, por internet, por Facebook, para que todos possam participar, porque é como se fosse um concurso, é uma disputa, mas é uma disputa saudável. Por quê? Porque o artista, serão 155 propostas alcançadas por esse recurso. Então, participe. Isso daqui é para você, artista de Tupã, para que a gente possa realmente dar um respiro nesse momento de dificuldade. E deixo aqui o nosso agradecimento, Glácio, a você e a toda a equipe da TV, que nessa manhã pôde estar com a gente aqui, fazer, girar o negócio e levar informação para o nosso cidadão que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Obrigado, vereador Charles dos Passos Sanches. Nós chegamos ao final de mais uma edição, mais um programa Ponto de Vista. Hoje falando com o secretário de Cultura e Turismo, Duda Gimenez, o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Charles dos Passos Sanches, falando sobre boas notícias voltadas à classe artística, à classe cultural da nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus